É uma honra me conectar com seu lindo espírito desta maneira. O mundo está mudando mais rapidamente do que nunca e, por causa disso, os véus da ilusão e da separação estão se dissolvendo. O Grande Despertar está acontecendo agora e estou muito animado para participar isto com você. O Grande Despertar Nos últimos 100 anos, houve muitas ocorrências celestes que serviram como pontos de ancoragem para o despertar da humanidade. Esses pontos de despertar ocorreram em ondas espalhadas ao longo do tempo, para que o maior número possível de pessoas pudesse evoluir da maneira mais suave e fácil. No entanto, as ondas de despertar que estamos recebendo atualmente estão acontecendo simultaneamente. Elas se uniram para criar uma das mais fortes ondas de despertar que já experimentamos nos tempos modernos. Um despertar tem a ver menos com um destino que estamos tentando alcançar, e mais sobre uma maneira de ser que resulta em nossa soberania, nossa liberdade de nos tornarmos cada vez mais mais o nosso eu verdadeiro e autêntico. Sempre que um determinado grupo ou cultura atinge um certo nível de consciência, um ambiente propício é criado para que ocorra uma abertura energética. Este portal aberto é conhecido como um portal pelo qual viajamos para experienciarmos mudanças maiores na consciência, que moldam tremendamente a maneira como a sociedade existe. O ambiente em que estamos agora nos levou até o tapete de boas-vindas da porta de entrada para um dos maiores saltos na consciência que a humanidade jamais experienciou. Todos nós estamos tendo a oportunidade de passar por essa abertura energética agora, para que possamos despertar completamente e nos libertarmos de uma matrix que opera no medo, falta, separação e tudo mais. Esta abertura divina não está fora de nós mesmos. Não se trata de ser salvo por uma presença, pessoa ou cultura externa maior ou mais evoluída do que nós. Alguns ainda podem estar no espaço em que acreditam que o despertar é uma questão de serem salvos por algo fora de si mesmos, e isso é absolutamente aceitável. Não há certo ou errado no processo de crescimento do indivíduo, e sempre há uma escolha individual sobre como o crescimento acontece. A questão maior é, queremos que nossa jornada para o despertar seja do lado mais fácil ou mais desafiador. Cada um de nós está exatamente onde devemos estar agora. Este portal que nos leva a uma versão mais desperta de nós mesmos não se fechará antes de estarmos prontos para passar por ele. Nem você ou ninguém será deixado para trás. Cada um de nós está simplesmente se movendo no seu próprio ritmo. Não há julgamento sobre qual ritmo é o certo. Todo ritmo é perfeito e divino para qualquer caminho de crescimento e expansão em que estamos. Por tal para o despertar que criamos está tão próximo de nós quanto a nossa respiração sagrada. Muitos que passaram por ele nem perceberam que o fizeram, até que refletem para ver o quanto mudaram nos últimos dias, semanas, meses ou anos. Para descobrir se você entrou em seu despertar, basta pensar em onde estava há apenas um mês, há seis meses, ou há um, dois ou até cinco anos. Pense também em como o mundo era naquela época e como está agora. Tudo é igual. Ou as coisas mudaram bastante na sua vida e no mundo. É tão claro de ver, não é? Sinais de despertar. Com a imensa quantidade de luz poderosa fluindo em nosso planeta todos os dias, é importante honrar nosso processo de integração. Muitos passaram a reconhecer os sinais dessas integrações como sintomas do despertar ou ascensão. Para aqueles que podem não estar cientes de quais são esses sinais, a lista abaixo oferece alguma clareza sobre o que milhões de pessoas estão enfrentando no momento. Se você estiver experienciando um sintoma físico ou emocional do qual não tem certeza, sempre verifique com seu terapeuta holístico para garantir que tudo está bem. Se experienciarmos um dos seguintes sintomas, é importante nos darmos permissão para senti-los, em vez de resistirmos a eles. Senti-los nos permite passar por eles com mais facilidade, em vez de continuarmos a recriá-los em nossa realidade. Ao senti-los, permitiremos que o processo de integração se mova com muito mais rapidez, para que possamos voltar a ser nossos eus ideais novamente. Os sintomas do despertar podem aparecer fisicamente como Ansiedade, mudança no apetite, ganhou perda de peso, perda de memória, ruído em um ouvido, vertigem, sentir-se desorientado, pressão na área do terceiro olho ou nas têmporas, quase como uma dor de cabeça, câimbras musculares, sentidos e consciência elevados, alterações nos padrões de sono, dor de estômago, ondas de calor, cansaço, estar com fome o tempo todo. Os sintomas do despertar podem aparecer emocionalmente como instabilidade emocional, choro, raiva, irritabilidade, explosões de riso, preocupação, depressão, análise excessiva de situações ou eventos, muita energia física inexplicável e sem foco. O que quer que aconteça com você, por favor, tome um cuidado extra agora, sabendo que tudo passará à medida que for totalmente compreendido, sentido e honrado. Em nossas vidas pessoais, o grande despertar está se revelando em todas as áreas de nossas vidas, incluindo relacionamentos, carreira, saúde e bem-estar, pensamentos, comportamentos, desejos e desenvolvimento pessoal. No cenário global, estamos vendo uma grande quantidade de informações vindo à tona, e isso está lançando os alicerces para que a cura e a mudança monumentais ocorram, para o nosso planeta e para a humanidade como um todo. Qualquer organização, estrutura ou ideologia que não opere a partir de um espaço inclusivo, centrado no coração, compassivo, respeitoso e justo, simplesmente não terá permissão para continuar dessa maneira por muito mais tempo. Essa mudança está oferecendo a todos nós a oportunidade de evoluir, curar e expandir além de tudo o que já experienciamos. Nosso espírito sabia que poderíamos lidar com isso, e é por isso que escolhemos estar aqui durante o período mais monumental da história da humanidade. Este é o tempo que estivemos esperando, quando, como um coletivo, passamos de um estado primitivo de ser, guerra, separação, medo para um estado desperto de ser, unidade, amor, compaixão, paz. Já estamos vendo vislumbres isto e continuaremos a ver outros desenvolvimentos, como novas invenções, tecnologias e descobertas que serviram para nos unir, despertar e nos inspirar, trazendo grande cura à humanidade e ao nosso planeta de uma maneira que anteriormente considerávamos como filmes de ficção científica aparentemente absurdos. Grandes progressões nas áreas da medicina, educação, negócios, governos e outras instituições. Elas serão reformadas, refinadas e atualizadas para servir a todos, não apenas a alguns poucos que pensam que estão realizando o show o tempo todo. Um movimento que se afasta da crença nas velhas estruturas patriarcais para novas formas de coexistência, permitindo um equilíbrio das energias feminina divina e masculina divina em nossas cocriações. A mudança de como as estruturas humanas funcionarão em um futuro próximo criará mudanças a tal ponto que essas estruturas se tornarão irreconhecíveis. Elas serão fundadas em princípios da integridade e transparência e serão benéficas para todas as pessoas. Essa transição de um estado primitivo para um estado desperto do ser pode não necessariamente parecer ou ser como imaginávamos. Mas, no entanto, estamos definitivamente avançando nessa direção, em alta velocidade. Durante os períodos de despertar, a mente tende a se tornar mais reativa, porque ela quer sobreviver e se proteger das mudanças que sabe que virão em breve. A mente resiste à mudança, porque vê a mudança como algo que exige que ela desista do que está acostumada. A mudança é algo com o qual a mente pode se beneficiar muito e estará presente uma vez que deixemos que a mente saiba que ela não precisa desistir de nada que não queira desistir para aceitar a mudança. Como estamos experienciando a vida agora depende unicamente de onde escolhemos colocar nosso foco e atenção. Se nos concentrarmos nas energias da superfície, medo, falta, preocupação, sobrevivência, iremos nos perceber criando uma realidade que reflete isso de volta para nós dez vezes. Quando escolhemos focar o cenário geral, percebendo o que está acontecendo sob a superfície, é quando começa a ocorrer uma cura profunda e duradoura. Temos a oportunidade de ver muitos extremos agora, tanto em nossas vidas pessoais quanto no cenário global. No nível pessoal, as intensificações podem parecer mais intensas do que nunca em um minuto e, de repente, somos acionados e espiralamos em mínimos que pensávamos ter superado há muito tempo. O que quer que pareça para você, seja gentil consigo mesmo e com sua mente, enquanto ela processa esses tempos. O mesmo está acontecendo no cenário global também. O importante dessa intensidade é que ela é uma precursora das grandes mudanças que estão ocorrendo agora. O que nos está sendo pedido agora é simplesmente que nos tornemos um observador, detentor do espaço. Quando somos capazes de sair de um espaço reativo, onde fomos influenciados por nosso ambiente, e passar a ser um observador, começamos a ver toda a experiência como um simples feedback, informando o que fazemos e com o que ressoamos. Entrar no modo de observador diminui imediatamente a carga do que quer que esteja causando nossa angústia. A partir deste espaço, quando encontramos extremos em nosso ambiente, fica muito mais fácil permanecer centrado e despreocupado com tudo. Como observadores, nós nos capacitamos a permanecer centrados em todas as situações, até mesmo as desafiadoras, para que possamos ajustar nossos conhecimentos sobre o que queremos criar mais. Situações extremas não se tornam tão extremas quando assistimos como observadores, porque não estamos mais nos permitindo estar presos nelas. Sempre que você descobrir que a mente está envolvida nos detalhes e histórias da vida que parecem desafiadores, aqui está uma técnica simples que pode ajudar. Faça uma pausa por um momento e respire profundamente três vezes. Feche os seus olhos. Imagine-se, sua consciência, saindo do seu corpo e veja-se sentado ali com os olhos fechados. Apenas observe-se por um três minutos. Traga sua consciência de volta ao seu corpo. Comece se concentrando na parte inferior dos pés e, em seguida, suba pelo corpo até as palmas das mãos, depois para o coração e para o topo da cabeça. Abra suavemente os olhos. Expresse gratidão ao seu próprio espírito por lembrá-lo de se ver objetivamente. Esse processo simples imediatamente nos ajuda a sair do modo de sobrevivência e entrar no modo do Criador consciente. Você provavelmente sentirá uma liberação no corpo e na mente de qualquer tensão que estiver mantendo. Fazer isso várias vezes ao longo do dia criará espaço para a cura profunda, paz e maior consciência para que entre em nossa experiência. Apoia Universal. Como muitos de nós já estamos acostumados a fazer tudo sozinhos, podemos ter alguma resistência em pedir ajuda. O universo está sempre nos ajudando, não importa no que. O universo envia ajuda de várias maneiras, seja através de pessoas, circunstâncias, mensagens ou ideias pessoais. Se continuarmos a colocar toda a pressão sobre nós mesmos para cuidar de tudo e de todos os que estão à nossa volta, poderemos estar impedindo de receber ajuda e apoio que podem nos beneficiar muito. Se quisermos um pouco mais de ajuda do universo, a única coisa que precisamos fazer é simplesmente fazer esse pedido. Quando fizermos nosso pedido, o universo começará a apresentar uma abundância de oportunidades para recebermos ajuda e apoio alinhados com o nosso bem maior. Que este grande despertar nos aproxime mais como uma família e anuncie um novo dia em que estejamos todos abertos para receber as bênçãos mais alegres e abundantes da vida. Até a próxima. Milagrosamente seu. Emmanuel Emmanuel